Da série Melhor Pé de Moleque do Mundo, Pé de Moleque pro Leite Condensado. Tá tudo nos stories. Quer aprender? Quer comer? Vai pros stories. Vai, vai, vai. Vocês não podem me ver de perna pro ar, né? Deixa vocês comigo. Então vamos lá, que é simples, tá? O que é que nós vamos usar? Uma lata de leite condensado. A mesma medida, a gente vai colocar uma lata de açúcar refinada. Se você não tiver açúcar refinada, você pode colocar açúcar cristal batida no humidificador, que ela fica refinada. E uma lata, eu ponho uma lata e meia, tá? De amendoim torrado e sem pele e sem casca. Então ela é torrado, sem pele e sem casca. E uma colher pequena de manteiga. Basicamente, nossa receita é essa. É simples e é o melhor. Pé de moleque que vocês já comeram até hoje. Pode anotar. Ó, então vamos começar, ó. Colherzinha de manteiga. Tá vendo? Isso é colher de sobremesa, tá gente? Não é colher de sopa, não. É colherzinha de sobremesa. Agora, uma lata de açúcar refinado, tá vendo? Eu uso a medida, a mesma lata do leite condensado. Eu nunca enche açúcar até em cima, tá? Mas a receita é uma lata cheia, ok? Então, uma lata de açúcar refinado. Eu repito, se você não tem açúcar refinado, pega a sua açúcar cristal, bate no liquidificador e ela vai ficar mais refinada do que a refinada. Agora, vamos encher essa lata de amendoim. A receita é uma lata de amendoim. Uma de açúcar, uma de leite condensado, uma de amendoim. Eu gosto tudo com amendoim. Tudo que tem amendoim eu gosto. Diz que é bom, né, também, né? É bom! Só que eu ponho uma lata e meia de amendoim, tá? Aí eu vou cá, põe mais um pouquinho de amendoim. O que eu gosto muito. E a Eliana agradece, a gente diz que amendoim é bom, né? Uma lata e meia de amendoim, ok? Ó, fora do fogo, você já pode mexer o pé de moleque, ó. Você mexe o pé de moleque fora do fogo. Mistura tudo aqui antes de levar no fogo. Tá vendo? Já deu uma misturadinha boa aqui, pra juntar todo mundo aqui, já. Gente, é fácil demais. É uma receita rápida, fácil, que todo mundo gosta. Bom, eu amo, né? Pé de moleque com leite condensado, né? Um dos sobremesas, um dos doces que eu mais gosto. Aí misturei aqui. Agora vamos pro fogo. E aqui no fogo, a gente vai colocar pra esquentar e vai mexendo. Sempre mexendo, até dar um ponto de brigadeiro. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou mexendo aqui, vocês vão observando. Na hora que tiver no ponto bom, que vai tá... Olha como é que tá agora, tá vendo? Ó, quando tiver no ponto de brigadeiro, ele vai tá soltando o fundo. E a cor dele vai tá totalmente caramelizada. Não vai ter essa cor de leite condensado, não. Entendeu? Então aqui, ó, vai ser mais ou menos, tá? Uns sete, dez minutos. Depende muito do seu fogão. Fogo médio, que eu coloco, né? Mas aí, em torno de uns sete a dez minutinhos, sempre mexendo. É o mexe, mexe, mexe. Gente, vê que ele tá soltando todo do fundo já, ó. Olha aqui, tá vendo, ó. Ponto de brigadeiro, ó. Diferente do início, ó. Ponto de brigadeiro. Já tá mais caramelo. Então aqui já tá no ponto já. A gente vai fazer o seguinte agora. No ponto, a gente vai virar agora na travessa. Ficou ótimo, ponto. Acho que essa travessa ficou grande, hein? Ficou. Demais. Eu acho que você deve colocar só na metade, porque assim ele vai ficar muito fininho. Não dá um jeito, não dá um jeito. Coloca só na metade, assim, ó. De repente. Ele vai espalhando aqui. Você não acha melhor só na metade, não? Calma, mulher. Calma, mulher. Não, vai dar. Vai ficar fininho. É bom que você come menos. Ah, eu como mais pedaços, né? Só fazer isso aqui, ó. Não precisa colocar aqui, não. Isso. Isso. Ele endurece rapidinho, viu, gente? Tem que ser até muito rápido na hora de virar pra valerina. E aqui é só esfriar e cortar. Bom, agora ele vai demorar aqui uns 10, entre 10 a 20 minutos mais ou menos. Ele esfria e a gente já pode cortar. 10, 15 minutos. Pode parecer até rápido, né? Mas pra muita gente é demorado. Porque aqui, ó. Não espera, não. Não espera, não. A raspa do tacho é melhor. Vocês são de raspar tacho também? Claro. Eu só gosto de raspar também. Gosto de raspadinho. O pessoal já ficou sabendo do pé de moleque, ó. Passaram sobrevoando aqui três vezes já, ó. Eu acho que eles estão tentando descobrir onde que fica. Esqueci de um pequeno detalhe. Esqueci de um pequeno detalhe. Mas que faz diferença. Unta a forma. Um pouquinho de óleo. Que vai facilitar a sua vida demais na hora de cortar. Se você preferir, você pode até forrar com papel insufilme. E depois você vira ele e tira esse filme. Fica mais fácil ainda de cortar, entendeu? Mas não fiz não, tá? Então vou ter um pouquinho de dificuldade de cortar e manter o formato dele. Mas vai dar certo. Gostoso, tá? A Liliana aqui, ó. A brincadeira da Liliana já. Onde que tá, ó. Daqui a pouco não tem pé de moleque mais, ó. Não espera nem esfriar pra gente cortar. Como eu fiz pra esquecer de untar a forma. Agora é sofrimento pra partir, pra desgrudar isso aqui do fundo. Não tem jeito. Mas a próxima vez vocês untam a forma. Ou uma dica melhor ainda. Vocês põem um insufilme. Passam um pouquinho de óleo nele. E vira o pé de moleque em cima do insufilme. Depois é só tirar o insufilme da bandeja. Virar ele na tábua e partir. Fica muito mais fácil. Mas vambora que dá certo. Os VQs Fica muito mais fácil. Foi legal? Gostou do passeio? Vocês estão tudo que não gostou? Vocês não gostaram? Vocês gostaram do Beliz? Ah, não gostou né? Aproveitou até, né? Agora vestiu o pijama e... Dormir, sim. Dormir, sim. Não. Ah, nós vamos lá. Você sabe de quê? O quê? Que tá no meu bolso. Amor, ele é de um real. Vamos colocar no cofrinho. Vestir pijama, descansar que amanhã tem aula. Não. Ah, não, né? Você que tá pingando de sono.